Oi, satisfação aí Aê, é porque eu fiz talha boa que eu não rio mais entro Aê, só é um fuzil, você deveria fazer o mesmo Fechou meu mano, e na moral rapá Você bate de frente e infelizmente não vai ganhar Aê, e na moral isso é pressaço sem dó Ganhar de você é mais fácil que ganhar de W Aê meu mano, e não vai dar que meu papa Felizmente na batalha mano arranca a sua raça A sua raça, a sua carcaça Por que cê bate aqui de frente, vai só rimar desgraça Por que meu mano, só rimar vagabunda Tô vindo a puta que pariu pra dar um pico na tua bunda Aê meu mano, não é bom tá chorando Aqui não importa o teu verso, você já tá mostrando Se liga aqui meu mano, teu verso não é além Onde você vai perder, dentro da semana que vem Ou outra vez que a gente for bater de frente Infelizmente na batalha tu nunca foi competente Segundo real, primeiro real né Direito de resposta, 45 segundos em 5 Que noço Explana, 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 explana Explana, explana Explana, que noço Eu deveria correr, mas não é da B1 porque eu não peito Pra mim se merda com você Aê, eu passo de frente Menor, te troca pra caralho, vem chamar de competente Aê menor, cê que eu tô de galo, me respeita Eu fui campeão nessa porra e tu respeita, eu sou Gonçalo Aê, tu vai dizer que se foda de onde cê veio Aê menor que cê ainda eu baneio Cê pode ter vindo da China ou da África pela sua aparência Aê, você nem tem competência Pra mim você é pura demência Não tinha nem existência Menor, usei um pouco mais da sua inteligência Aê, pô, tu quer gastar então sente o sol O cabelo daquele ruim assassino dos Simpsons Aê, irmãozinho O cabinho Aê, meu nome sabe é que eu não tô sozinho Foda-se você Foda-se o seu verso Foda-se você Pra você não conversa Foda-se você Pra mim cê é bobol Pra mim tão punheteiro Tô jogador de lão Foda-se você Foda-se tudo Foda-se você Seu ataque, seu conteúdo Foda-se tua vida E você viu Foda-se cê veio lá da puta que pariu Mais 45 segundos Eles se que luxe Vem que vem família Calma a ra, calma a ra Aê, olhando da pedó Cê só chegou na final Por causa do W.O. Cê tem que entender Você é ruim E quando você manda o verso Tô não acompanha Então tipo assim Volta pro Rio Lá você ganha menor Cê tá ligado Que aqui no freestyle Que não se tem a manha Tô olhando com essa cara De retardado Pra mim no freestyle Você é tão merda Que pra mim tu não passa Nem de um recalcado Aê, filma Tony Johnny Que se foda também Aê, meu mano Sabe que eu vou além Pra mim você é um merda Rá traga um beat Meu mano Então compara Também travou o farto Quando parou na tua cara Aê, tu não é Sou todo estranho Aê, minha nó Cê sabe Aqui tu rima foigo Aê, na moral Você não vai sair ilesa Pra rimar primeiro Tu para de falar Eu coloco no banco Que eu tenho uma língua presa Direito de resposta MCJP 45 segundos Ó, ó, óó Explora 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 Vaí! Meu língua presa Mas o verso impulsa Legal, hoje eu sou m'to parceiro Aí minha mão na tua cussa Sabe a tua aprender a respeitar Que não importa, parceiro O pior é todo lugar Sou os picano Que georencing de barulh Quando você está sendo Eu sou pentono, eu вас o peito com orgulho Porra, não adianta aqui Se é guerra de viado eu mando com papo de MC Aqui não importa na moral Você falou que eu pareço o cara do Simpson Aqui no Cimentão Se liga o meu parceiro aqui não passa Pode crer que a minha próxima vítima que é você Otário, se liga aqui eu rumo pra cacete Se é tipo o Batman, eu ando de skate É a ironia aqui, nem é a luz do som Você quer criticar falando que eu usado não? Corra meu irmão, esse é o improvisado geralão Que você já não sabe que isso é viado Ah, bate aqui de frente Só que quando ela é boa tem o verso não é competente Você joga long, você não sabe Mas o verso aqui é bom Se o verso aqui não sabe Não joga long, esse é o improvisado Mesmo a coisa que nega que você é o arrombado Que isso família, o bagulho ficou quente né Tempo regulamentar encerrado Votações na mesa Barulho para quem gostou mais da rima de MC Kinnouch Barulho para quem gostou da rima do freestyle do meu mano JP Barulho para JP Daniel Kinnouch Campeão da edição 209 da batalha do tanque Ango Tchau, tchau.